Acelerando o jogo pela direita, passou pelo Matheus Ribeiro, Marco Antônio, boa bola para Arnaldo no fundo, cruzou, para trás, pintou! Uma infinidade de clubes aí, até que chegou no Náutico agora em 2024. E já tem feito os gols dele, se tornando um jogador importante, ó, vem de novo, bola para ele! O Rizzo está abusando no chutão, o Mariano Sosso já reclamou com ele, olha o Riquelme entregando ouro, olha o Náutico chegando, acho que foi sambou para o lado errado, o Júlio César, tocou para o Paulo Sérgio, não é muito adelicial na área, essa sim é a dele! Sai jogando com tranquilidade ali para o Diego Matos, não jogou na área, Marco Antônio agora sim, cruzamento, Paulo Sérgio, tocou! O Leandro Cavalcante está em Cabaçaria, na Bahia. Onde de duas, hein? Matheus Gonçalves no pé direito, ficou sem espaço para o cruzamento, marcação para cima dele, certinho ali do Marco Antônio. Aqui na direita, domínio do Arnaldo, vai levar na linha de fundo o Arnaldo, cruzamento, a bola bateu na zaga, ainda está viva para a batida, finalização, ele clava! Gol! Ali antes o Paulo Vitor acabou não conseguindo. Marco Antônio, eu marco junto, próximo dele, preferiu o lançamento de bola para o Paulo Sérgio. Aí Filipinho, boa bola para o Romarinho, de novo outra oportunidade, ele tentou um elástico. E ele está dizendo o que ele está sentindo ali, olha, para o semifinal entre Náutico e Retro. Está aí a informação então de Rodrigo Raposo, o Náutico tem a posse de bola aqui pela direita. Vai buscando o campo de ataque, jogada interessante. Trabalha ofensivamente o Marco Antônio, vem levantamento na grande área. E até o técnico Roberto Fernandes. São jogadores que não vai pressionando, Jimbu, que é a bola, mas a Coruja sai com ela dominada, volta ao domínio do Náutico. O jogo vai ser bom e vai ser na bola. Lançamento dentro da grande área, ela passou. Lançamento dentro da grande área, ela passou. Lançamento dentro da grande área, ela passou. Lançamento dentro da grande área, ela passou por um playoffs, e ela passou para uma ONU. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal